Olha, eu vou lhe mostrar como é belo este mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar Eu lhe ensino a ver todo encanto e beleza Que há na natureza num tapete a voar Um mundo ideal é um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer o que fazer Até parece um sonho Um mundo ideal Um mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver e lhe dizer Que estou num mundo novo com você E eu num mundo novo com você Uma incrível visão Neste voo tão lindo Vou planando e subindo Para o imenso azul do céu Um mundo ideal Feito só pra você Não sei a sentido Pois então aproveite Mas como é bom voar Viver no ar Eu nunca mais vou desejar Um mundo ideal Com tão linda surpresa Com novos rumos pra seguir Aqui é bom viver Só tem prazer Só tem prazer Com você Não saio mais daqui Um mundo ideal Um mundo ideal Que alguém nos deu Que alguém nos deu Feito pra nós Somente nós Só tem prazer Só tem prazer E o que eu não ia 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 Legenda Adriana Zanotto